Eu vi isso daqui no mercado, eu quis comprar, então vamos ver qual que é o sabor. Deixa eu ver, o que é que você comprou, mostra. Ó, essa é a bala fina aqui. A bala, gente, ó, que vem vários docinhos, tá vendo, ó. E ele ficou, aí tem a coca, ó. O guaraná. Tem a pizza. Tem a coca também, de novo. Tem o lanche, ó, o lanchinho, tá vendo? Bem, tem o cachorro quente também aqui, o lanche, tá vendo, ó. É muito legal, cara. E tem, ó, aí tem a batata frita, o potinho, ó, de ver as batatinhas. Tá vendo? Ó, gente, eu vou falar sério. E tem... Ó, pai, experimenta aí. Abre. Experimenta aí, pai. É. Agora, gente, o meu pai que vai experimentar. Gente, já tô sentindo o cheiro de coca, já. Essa daqui, ó. Ó. O pior é que tem gosto de coca mesmo. É a coca. Agora eu vou provar, né? Ah, não, vem três, pai. Eu comi uma, tem essa e essa. É uma balinha de goma. Uma geleinha, tipo... E tem gosto de coca. É feito de coca. Ó, gente. Agora a gente vai experimentar esse... Como fala, pai? É um lanche? É um lanche. É um lanche. Tem que puxar isso tudo, eu acho, né? É. Olha, vamos abrir ele aqui, né? Eu acho que... Sei lá. Olha, gente. Foi. Agora a gente vai experimentar... Esse daqui, olha. Esse é um lanchinho aqui, ó. Eu venho com... Tem outros... Tem, ó, o que que é? Tem uma embalanjinha. Uma caixinha. Ah, uma caixinha. Ó, e pelo visto ele se solta, olha, gente. Ah, ele tem as camadas. Daí eu acho, né? Tipo, laranja. Laranja não. Tomate. Olha, carne. É, a carne... Aqui é, ó, o queijo. É... A salada. A salada. E aqui, pelo visto, é o pão, né? É o pão, né? É o pão. Vamos experimentar primeiro a cada... Hum! Que gostei. Ah, parece um... Aqueles docinhos lá. Aquele doce de olho lá que eu comi daquela vez. É o mesmo gostinho. Não tem nada de diferente. Olha. Ó, o meu pai vai provar, gente. Hum! Lembra uma balinha de orgute. Sabe aquelas balinhas rosinhas de orgute? Mais ou menos isso. E o resto? Ó, esse daqui, pelo visto, tem um gostinho de folhinha, assim, quase. Folha? Não sei se é assim, né? Deixa eu provar. Não sei se é folha, que é... Não sei se tem gosto de folha ou algum negocinho. Não, o mesmo gosto. O mesmo gosto? Deixa eu provar o gostinho da carne. Ah, pude até, né? Mesmo gosto, gente. Pega a batata pra ver. A pizza, pega a pizza. Gente, tem a pizza. Olha que legal que é a pizza. Deixa eu mostrar a pizza. Tira. Olha aí, ó. Gente, olha aí como que é a pizza. Olha a pizza. Tá, mas agora... Bora. O pai abriu. Tá, ó. Deixa que eu segurei. Ó, meu pai abriu aí. Vamos ver o primeiro pedaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.